Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, ok, ok. Então, hoje dia 5 de agosto, no dia 5 de agosto, você sabe que nós estamos aí com essa série de vídeo. Se você não sabe, você olha aí nessa playlist, tem uma playlist que chama Agosto. Agosto? Acho que chama Agosto, vai. É uma playlist que chama Agosto. Não, não sei. Procura aí que você vai achar, tem todos os dias do mês de agosto, nós estamos falando do que acontece. Hoje, como é 5 de agosto, é o dia de número 217 no calendário gregoriano. Já no calendário bissexto é o dia de número 218, faltam 148 dias para o ano ir para o Beleléu. E nós vamos falar dos eventos coisados que tem aqui nesse dia, né, no Brasil e em algum lugar do mundo que venha a nos interessar. Porque nem tudo nos interessa, mas, ok, vamos lá. Assim, hoje é o dia da vitória e dia nacional de ação de graças da Croácia. Ai, na Croácia está todo mundo coisado. Dia da independência em Burkina Faso, no Brasil. Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, faz aniversário hoje. Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, é o dia da padroeira Nossa Senhora das Neves. Feriado em Rio Verde, Goiás. Aniversário da cidade também. Feriado no estado da Paraíba. Conquista da Paraíba e dia da padroeira Nossa Senhora das Neves. É uma lei estadual lá que não vem ao caso agora. E feriado também em João Pessoa. E João Pessoa é a fundação da cidade real de Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves está com tudo hoje, hein? Atual João Pessoa e dia da padroeira Nossa Senhora das Neves. Os santos de hoje, Abel de Reims. Cassiano de Alto, Nossa Senhora das Neves. Não poderia faltar na lista. Osvaldo de Notumbria e Tadeu de Edessa. Dentre outras pessoas famosas, nós temos hoje o aniversário do João Barone. Do Neil Armstrong, o coisa que foi para a lua. A Natália Timberg, o Osvaldo Cruz. Muito importante, Osvaldo Cruz. E o Deodoro da Fonseca. Um negócio que eu não acho muito interessante, que se você procurar na internet ou até em livros, sei lá, em coisa, ele só pega as coisas que aconteceu no dia, que marca o dia, coisa ruim. Coisa guerra, voadora, catiripapo, tapa, pescoção, cintada, chinelo. Pescoção. Faz tempo que eu não ouvi o termo pescoção. Mas vamos pegar aqui pelo menos três, vai. No ano 25, o Guang Wuji reivindica o trono como imperador chinês, restaurando a dinastia Han após o colapso da curta dinastia Xing. Está vendo? Bom, não teve ainda um catiripapo, mas vamos ver a próxima. É tudo escolhido aleatório. Já em 1888, Bertha Benz dirige de Mannheim até Forzin e retorna na primeira viagem de automóvel de longa distância comemorada como Bertha Hans Memorial Holt desde 2008. Tá? É esse negócio aí dessa mulher. E em 1995, olha lá, Guerra Civil Iugoslávia, a cidade de Klin, na Croácia, uma importante fortaleza sérvia, é capturada pelas forças croatas durante a Operação Tempestade. Operação Tempestade. A data é comemorada na Croácia como o dia da vitória. Portanto, esses foram alguns dos fatos curiosos e pitorescos desse dia 5 de agosto. Muito obrigado pela sua visibilidade aqui no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu comentário se tem alguma coisa interessante. Você chama das neves? Você não chama Nosso Senhor das Neves, mas você é não sei o que das neves? Deixe um comentário aí para nós. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal antes de ir embora. Ok? 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 Vai ficar dois vídeos aí no final e eu peço a você que, quem sabe, você possa assistir esse vídeo. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.